Você já viu ligando lâmpadas direto sem usar o soquete, bocal ou receptáculo? Olá, eu sou o Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos ao meu canal. Esta é a Rapidinha na Elétrica com o Davi de hoje e tem por principal objetivo demonstrar a maneira correta de fazermos essa ligação sem usar soquete, bocal ou receptáculo. Eu gostaria de pedir a todos os participantes do canal que visitem meus canais do Youtube Davi Silva Elétrica e Sia, Elétricotando by Davi Silva, Zefa Isca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem esses canais, se inscrevam e compartilhem suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. E quando visitar, por gentileza, dê um joinha para nos motivar a cada dia postar vídeos mais legais. A ideia deste vídeo aqui é demonstrar aqui, já está ligado lá o disjuntor, eu estou com esta fase na mão, estou com o neutro deste lado e vou ligar aqui de acordo com o que pede a norma. O neutro sempre na rosca metálica, a fase ou retorno sempre aqui embaixo. Eu estou ligando rápido para evitar de passar aqueles traços escuros na frente do celular aqui. Vou mostrar porquê. Tem momento que isso, está vendo aí? É por isso que eu estou fazendo a ligação rápida. E a mesma coisa independente da lâmpada. A fase sempre aqui embaixo e o retorno. O neutro aqui na rosca e o retorno aqui embaixo. O retorno ou fase. Onde é que está o erro? Tem pessoas que invertem, põem a fase aqui. Funciona? Funciona. Para aquelas pessoas que falam que o que importa é que funciona, a pessoa põe o neutro aqui embaixo, no lugar do retorno ou da fase, e põe a fase aqui na rosca metálica, aonde com certeza vai causar choques elétricos nas pessoas. Evitem causar choques elétricos nas pessoas, né? Eletrocutar pessoas. E para evitar isso, você precisa fazer ou respeitar as normas ABNT NBR 5410. Esse era o principal objetivo do vídeo. Eu peço aos participantes, por gentileza, sempre dar um joinha para nos motivar a cada dia postar vídeos melhores. Eu sou Davi Rocha da Silva. Simples assim. Obrigado. 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 Obrigado.